Abertura Rafael, o Museu Casa de Portinari de Brodós, que levou a exposição do pintor para São Paulo? A mostra está no Museu de Arte Sacra da capital paulista. Pessoas conhecidas já foram conferir as obras de Cândido Portinari. Os olhos tristes enganam. No Museu de Arte Sacra de São Paulo não cabe tristeza. Os passos se perdem e os olhares ainda mais. Tudo é lindo, real e incrível. A imponência das esculturas impressiona. Não há como negar a essência divina existente em cada criação. A riqueza pode ser vista nos pequenos detalhes. O museu, obra-prima da contemporaneidade, se destaca em meio à selva de pedra da capital paulista. Nos arredores, esplendorismo. Já no interior do prédio, é possível sonhar acordado e ter a certeza de que os artistas e a imortalidade caminham lado a lado. Mas em meio à consagração, nova arte prospera. No novo cenário, a escultura parece apontar, Jesus parece olhar e os anjos parecem tocar seus clarins sobre as obras do místico, louvável e majestoso Cândido Portinari, cujo tom sublime transmite amor, fé e raios de luz agora em São Paulo. É uma honra para o museu inicialmente. Primeiro, o Portinari do museu. É um museu de ar sacra e é uma capela da nona. Segundo, é a primeira vez que um museu do interior vem fazer uma apresentação na capital. Normalmente é a capital mandando itinerâncias para o interior. A nossa exposição é uma réplica em tamanho original da capela da nona, que está lá em Brodós, que é o nosso museu Casa de Portinari, e que nós consideramos super importante poder levar para outros lugares, para que novos públicos conheçam esse trabalho tão importante dentro da arte sacra de Portinari. Cândido Portinari morreu em 1962, mas ainda em vida ganhou fama e notoriedade ao participar dos principais salões do mundo. Certamente, ele ficaria feliz ao saber que suas principais obras estão expostas em um dos principais museus do Brasil. Arquitetura rara, misticismo e pinceladas dão o divino toque. Na exposição, a harmonia dita as regras do espetáculo. Dona Ernestina é paulistana, tem 86 anos, e assim que soube, caminhou pela região da Luz, em São Paulo, para acender o holofote da própria alma. Achei maravilhoso, gostei muito. Achei o São Santos lindo, tudo bonito. E é bom que a gente fica rezando num lugar bem sedado, né? A capela foi construída em 1941 para que a avó Pelegrina pudesse fazer suas orações. Mas o que seria um simples presente, aos poucos, se tornou um dos principais acervos do pintor. Fato que até hoje rende elogios. Na capela, por exemplo, é possível observar a riqueza de detalhes. São várias imagens e muita fé em um só lugar. Na foto, lembranças de um tempo que se foi, memórias da inspiração. Até quem respira religião fez questão de conhecer a fé desenhada. A fé que estimula. De olhos clínicos, conhecedores da paz, padre Fábio de Mello ficou entorpecido e perplexo diante de obras que propiciam o entendimento sagrado. Ter a oportunidade de conhecer esse presente que Portinari deu à sua avó, ver essa arte que me encanta tanto. Eu sou apaixonado pela obra de Portinari. E saber que isso aqui é uma obra que nasceu de um afeto muito singular, né? Achei muito terno. A magia de Portinari seduz, atrai olhares. É triste saber que alguém amante das tintas perdeu a vida intoxicado por elas. Contudo, a relação entre eles delineou uma linda história. Não à toa, o artista um dia disse, se eu não fosse pintor, queria ser pintor. Davi Florin, de São Paulo, para o Jornal da Clube. A exposição Capela da Nona segue no Museu de Arte Sacra de São Paulo até dezembro. Ximene. Obrigada, Rafael. Apoio da Nona segue no Museu de Arte Sacra de São Paulo.